E aí pessoal, beleza? Olha, eu não iria fazer mais vídeo falando sobre a Heloísa Bolsonaro, a esposa do Eduardo Bolsonaro, claro né, nora do presidente Jair Bolsonaro, aonde ela estava, fez uma história, uma sequência de histórias, conversando com seus seguidores, falando sobre a mistificação de que todos os políticos vivem numa vida de luxo, de glamour, de tal, esbanjando dinheiro, gastando com jantares caríssimos, banho de loja caríssimo, viagem de iates e tal. Segundo a Heloísa Bolsonaro, não é assim, né, todos os políticos esbanjam, porque em governos anteriores, segundo ela, e eu concordo, eles esbanjavam assim, porque na verdade não era só o salário deles, não que o salário de 33 mil reais seja pouco, seja baixo, não é isso, mas porque eles gastavam e não era compatível com 33 mil reais, não era. Então eles gastavam, além do dinheiro, que eles recebiam legalmente, e aí o desvio da Petrobras e outras coisas aí que a gente não sabe, dificilmente vai ficar sabendo. Só que a Heloísa Bolsonaro, apesar de que ela está completamente certa, que ela estava falando isso aí e não tem como dizer que não, ela utilizou uma palavra, a meu ver, ruim, ruim não, péssima, foi que dizer perrengue, porque ela disse assim, eu não lembro exatamente, mas é o que eu disse, nós também, como vamos no exterior, vamos estar alugando no exterior, nós passamos perrengue. Quer dizer, se eu tivesse utilizado, ao invés de usar perrengue, falado quando nós vamos ao exterior, que a despesa é mais cara, que a reação de viagem, hotéis e tal, hospedagem, nós compramos somente o necessário, para manter nosso padrão de vida, que nós não temos dinheiro desviado de um lugar, não faldamos nada, nós recebemos somente o nosso dinheiro, o dinheiro do meu marido deputado, então nós gastamos somente o necessário, sem luxo nenhum. Quando há luxo, é do dinheiro que nós temos, recebemos legalmente, não como os outros governos anteriores que esbanjavam, além da conta, porque recebiam dinheiro desviado. Se eu tivesse falado dessa forma, talvez, ninguém daria nem moral, somente seus seguidores. Certamente, eu não estaria aqui, comentando sobre isso aí, que eu achei, por que eu não comentei? Porque eu achei assim, tão simples, cara, porra, apenas conversou, falou isso aí e tal, utilizou uma palavra infeliz, sim, só que dada a repercussão, da esquerda caída de pau, falando um monte de merda, um monte de coisa, que gera de se esperar, por conta dessa palavra, suou mal, cara, aí suou mal e deu, digamos, motivo aí para a esquerda falar, e algumas pessoas também, apoiador de Bolsonaro, que votou, mostra que acredita no presidente, também criticando, falando, pô, como assim? A mulher do Eduardo Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro, está dizendo que ela passa perrengue, como assim? Recebo dois mil reais por mês, três mil, ah, eu recebo salário mínimo por mês, ah, eu não recebo nem salário mínimo fixo, eu recebo quando eu faço algum bico, e consigo sobreviver, e perrengue em parça é eu, e ela com 33 mil reais, só do marido, fora a profissão que de repente ela exerce, está de sacanagem, então muitas pessoas, se você pegar o contexto, somente aquela parte, fora do contexto, recortar, como divulga muito aí na internet, somente a parte do perrengue, dá a entender que ela está snobando, dizendo que 33 mil reais, não dá para superar sua necessidade, volto a falar, eu entendi, que ela está tentando explicar, que nem todos políticos vivem uma vida de luxo, tá? Que tem que manter o padrão, e para manter o padrão, não tem como ter tudo o que quer, dá para comprar somente o necessário, dentro do limite do dinheiro que vem legalmente, mas quando ela falou perrengue, deu a entender, quando você pega somente o trecho do perrengue descontextualizado, é isso, que ela está tipo, sabe, chorando, né? Fazendo, lembra aquele promotor, lembra um promotor de justiça uma vez aí, não sei se foi de Minas Gerais, no áudio vazado, inclusive eu mostrei aqui no canal, onde ele fala assim, que era um miserê, que o salário de procurador, que era um miserê, que tinha que dar um jeito de aumentar e tal, Então, arremete aquilo lá, pessoas, muito bem obrigadas de salário, de olerite, de berço também, reclamando, sendo que a maior parte da população, mal, mal recebe um salário mínimo, tem algumas pessoas que recebem mais, já que a média, assim, do Brasil, segundo as pesquisas oficiais, é na média de R$ 1.900,00, então, mesmo se essa pessoa recebe R$ 2.000,00 por mês, sentiu ofendido com as pessoas aí, provavelmente, da esquerda, pegando esse trecho somente do perrengue e replicando a sua rede social, grupo de WhatsApp, outra coisa que eu achei, assim, meio chato, muito chato, pra ser sincero, foi pessoas que, essas pessoas que compreendeu mal, ou achou meio fora de jeito, a forma que ela dizia que passa perrengue, foi algumas pessoas apoiadas ao Bolsonaro, criticar, especialmente no Twitter, e também aqui na plataforma no YouTube, criticar, que algumas pessoas agirem de forma agressiva, dizendo que fulano ou ciclano, por achar que a Luísa Bolsonaro estava falando demais, não é, dizer que comparar com um funcionário pobre qualquer, uma relis, né, pedinte, a pessoa achou ruim, chamando de traidor, chamando de isentão, cara, as pessoas também tem que saber a hora de colocar o pé no freio, meu irmão, dar um tempo ao tempo, tipo assim, eu vim aqui, tô apoiando o governo, tá, tô apoiando o governo, apoio o presidente Bolsonaro, quem acompanha o canal desde o começo sabe, que volta e meia, quando acontece algo, o governo faz uma cagada, ou o Bolsonaro faz uma cagada, muito grande, eu vim aqui e critico, quer dizer, então as pessoas, se eu vim aqui amanhã, trazer ou criticar o governo Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro, ou um dos filhos dele, como eu já fiz, então também vão ser considerados como um traidor, isentão, e ser considerado como o quê? Como um nandete? Porque é isso, algumas pessoas começam a comparar, a nivelar todo mundo, porque se de repente o Nando Moura é um trairão, é um isentão, então quer dizer, qualquer pessoa que não, que vem aqui, critica, nem que seja um pontinho assim o governo, é taxado como isentão, então eu peço a você, em especial, a você que assiste o canal, em especial a você que me acompanha, que me dá essa força aqui, antes, eu gostaria que você pensasse um pouquinho a mais, mano, a pessoa por ser de direita, não quer dizer, automaticamente, a pessoa imune, cara, as críticas, a pessoa ser direita, não está imune, a cometer erros, a pessoa direita, não está imune, a se corromper, a se sucumbir, a tentação da corrupção, cara, entenda isso aí, ah não, vamos criticar fulano, não porque é de direito, calma, não é assim, não funciona dessa forma, não é atestado, ser de direita, ser de esquerda, não é atestado, de bom antecedente, e mesmo quem tenha um bom antecedente, pode também, vir a cometer algum, alguma cagada, ou não é, então, gostei muito assim, de pedir a vocês, vocês que são escritos fiel, que pode criticar à vontade a mim, pode criticar, comentar aí, ó, critica, beleza, fala que eu estou errado, se eu tiver certo, vai gostar de você comentar também, mas se eu tiver errado, comente que eu estou errado, que você pense diferente, que eu estou completamente errado, que eu estou meio errado, que eu estou meio assim, que eu estou por fora, sim, à vontade, mas antes de se, respira, pensa, reflita nas coisas, para de chegar nas pessoas, e já atacando as pessoas, como isentão, como está aí, meu irmão, desculpe, mas isso aí, assim, acaba desmotivando, muitas pessoas, a vir aqui, botar a cara, e comentar, expor a opinião, porque nesse canal aqui, diferente a muitos canais, não é de dar notícia para você, não é fazer análise política, não é fazer análise, nada disso aí, é apenas o fim aqui, da minha opinião, simples, igual você que está aí do outro lado, olhando, escutando, observando, de repente eu posso, estar pensando semelhante a você, mas de repente eu posso estar, completamente errado, se de repente você vem aqui, comenta, comenta, e fala, a sua posição, de repente eu começo a refletir, pensar, e mudo de opinião, através dos comentários das pessoas aqui, que vem, mesmo que seja, contrário ao que eu estou dizendo, mas que seja um pouco, um mínimo, de bom senso, de boa educação, valeu? Pessoal, pensa bem no que estou falando, um abraço, como eu falei, e aí, uma breve análise, do que eu achei, da fala da Heloísa Bolsonaro, pessoal, um abraço, tamo junto, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho